ai meu deus me deu pra inscrever o canal lá Herobruno, que é meu deus que me inscreveu Herobruno ai agora tem que ser só Bruno então deixa eu estar aqui Fala galera tudo que fala é o Bruno mais um vídeo hoje está aqui trazendo um vídeo de uma festinha é galera hoje vai ser o primeiro vídeo do canal que é a festa então vamos entrar eu estou bem animada lá está tanta gente galera meu deus tem até uma vaca aqui meu deus tem muita gente então galera tem um bom bom pra eu pra eu levar o 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